Dentre muitas habilidades da Dona Ágata, ela tricota, faz tricô e faz crochê. A última obra dela é esse sapatinho aqui, que ela vai ganhar uma bisneta nova. Nossa, Dona Ágata! E essa blusa, essas bolsas que ela fez, ela faz para passar o tempo. Com 96 anos, ela ainda consegue fazer isso, pessoal. Ainda faz isso, faz tricô e crochê. Olha para isso, pessoal. Olha aqui. Olá, colegas do meu blog e todos vocês que me acompanham de forma diária através das redes sociais, bem como também através do site do Jornal Município. Estou aqui em Boto Verá e ao meu lado está a Dona Águida Maestre, de 96 anos, que está escrevendo um livro. Quase terminando, né, Dona Águida? Quase terminando. Inclusive, ela é torcedora fanática do Flamengo e não abre mão no seu dia a dia do uso do celular. Ela vem contar um pouco, né, da história de vida dela, esse exemplo, né, positivo. Para nós, vocês vão realmente se impressionar. Vamos ver o que a Dona Águida tem para contar para nós, então. Olá, Dona Águida. Tudo bem com a senhora, então? Tudo. Pois é, me conta um pouco. Me disseram que a senhora, então, está escrevendo um livro, seria isso? Sim. Está quase pronto, então? Quase pronto. Do que se trata? O que a senhora está escrevendo, né, nesse livro aí? Desde que eu nasci até agora. E a senhora também faz uso do celular no seu dia a dia? Não, todo dia não, mas alguma vez eu vou. Mas a senhora se vira bem, né? E outra coisa, tem algum time de futebol que a senhora torce? É o Flamengo. Qual é o seu sonho um dia? A senhora não sonha um dia ir para o Maracanã, lá para o Rio de Janeiro, ver, né, assim, ao vivo o Flamengo jogar? Sim, sim, é o meu sonho, para ir lá ver o Flamengo jogar. Quem sabe, né? Quem sabe um dia a senhora consiga isso, então? Pode ser, né? Mas é bem difícil, né? Em comparação aos tempos antigos, hoje, a gente está numa época melhor de se viver? Melhor, né? Porque agora tem de tudo. Antigamente não tinha nem celular, não tinha nem internet, agora tem de tudo, né? E a comida e a abundância aqui, porque você verá, nunca faltou nada de comida e roupa. Tudo que vocês comiam era fruto, né? Da colheita da roça. Era colheita da roça, né? Era milho, era feijão, era amendoim. Polenta. Polenta, batata, em cima dos filhos, né? Quantos filhos a senhora teve? Oito. Oito filhos. Oito filhos. O seu esposo morreu em que ano? Em 85. Mas, dona Águida, me contaram também que a senhora exerce ainda algumas habilidades na cozinha. O que a senhora ainda consegue fazer? Bolos? Eu faço almoço, eu faço polenta, eu faço almoço e tudo. Ainda cuida da menina, né? A senhora tem uma filha deficiente. Mais uma pergunta que não pode faltar, né? A senhora fez muitos queijos caseiros aqui? É, muito, muito, muito. Trava leite, fazia queijo, tratava os porcos. Cada quatro meses eu matava um porco de quatro latas, três latas de belas. Eu via do idoso, foi raíra dos idosos e também inaugurei a casa dos idosos. Dentre muitas habilidades da dona Águida, ela tricota, faz tricô e faz crochê. A última obra dela é esse sapatinho aqui, que ela vai ganhar uma bisneta nova. Nossa, dona Águida! E essa blusa, essas bolsas que ela fez, ela faz para passar o tempo. Com 96 anos, ela ainda consegue fazer isso, pessoal. Olha aqui. Ainda faz isso. Faz tricô e crochê. Olha, não, eu tenho que, olha, olha para isso, pessoal. Olha aqui. Acabei ontem, ontem, ontem. Olha isso, pessoal. Olha o que a dona Águida produz, o que ela faz. Isso aqui, né? É. Blusa. Olha, made in Boto-Verá. Que coisa impressionante. Nada como a Luiz Vitão de Boto-Verá. Olha que chique. A senhora está bem na fita. Fica bem lúcida, né? Bem lúcida. Bem faladeira. Então, pessoal, gostaram do que viram? Gostaram de conhecer um pouco mais aqui da vida da dona Águida? Impressionante, né? E com essa idade, então, poder ainda tricotar, né? E fazer todas essas roupas sensacionais. Olha isso. Isso é realmente digno de registro. Parabéns, então, dona Águida. Muita saúde, paz. E que ano que vem eu esteja aqui novamente, né? Entrevistando a senhora. No futuro próximo, viu? Tira, tira uma em pé. Vamos lá, vamos ver o que a dona Águida quer. Bem retinha fica, né? Então é isso, pessoal. Tudo, tudo em pé. Depois ela vai, depois ela vai. Desejando a cada um de vocês a paz. Parabéns mais uma vez, dona Águida. Parabéns mais uma vez.